O primeiro registro de escorpião amarelo em Joinville foi em junho deste ano. O animal foi encontrado na zona sul da cidade, onde um homem que descarregava caixas de morango em uma distribuidora, acabou picado pelo aracnídeo. Nos últimos quatro meses, a espécie já foi encontrada em outros sete bairros. Pelo menos 22 escorpiões já foram capturados. A proliferação do animal tem deixado a vigilância ambiental preocupada. Nós estamos alertando, principalmente no verão, que é o maior índice de reprodução dessa espécie, de escorpião em geral. Então eles vão se esconder geralmente embaixo de tábuas, tijolos, folha seca. Então normalmente nas casas, as pessoas quando forem limpar, usar uma luva de proteção que pode estar encontrando. O maior número de escorpiões foi encontrado na área central de Joinville. Até o momento, apenas uma pessoa foi picada. Os hospitais de referência do município possuem soro antiescorpiônico para tratar os casos. De acordo com esta médica veterinária, o escorpião amarelo é a espécie mais venenosa que existe. E as pessoas devem tomar alguns cuidados quando encontrarem um animal. A picada dele é mais venenosa que a dos outros, né? Então pode até causar o óbito de uma criança de quatro anos. A gente pede que não mate o escorpião, né? Que o mais certo é coletar esse animal. O escorpião amarelo também é encontrado em Blumenau, no Vale do Itajaí. No município, cerca de 100 animais foram capturados em menos de um ano. Até o momento, não há registro de picadas na cidade. O alimento dele, em especial, são baratas, lagartixas. São esses bichos que estão principalmente na sujeira, principalmente a barata. Então a gente pede para estar limpando. Onde não tem alimento, ele não vai estar.